É, como ele já tá nos seis anos, desde 2015, tá comigo? Então, é, mas a figura tá bem bonita, tá? Adoro essa figura, adoro essa figura, a gente tem detalhe do cabelo dele, nem do óculos, do óculos dele, essa visão dele, a rosto meio menos, mas eu acho que é coisa um plástico mesmo. Mas assim, acho que é um erro, porque nos quadrinhos, ele não é negro, ele é branco, então é um plástico meio moeno, mas é meio branco, né? Ele, eu acho que consegui ver aqui a roupa dele, é muita roupa, é verde e amarelo dos quadrinhos mesmo. Ah, a gente consegue ver que tem uma diferença de pintura, tá? Aqui parece que é um pouco mais fosca, até o material tá diferente aqui do braço dele, das pernas, ó. Do braço das pernas, vai ver? Vai ver? Que é, que a, a pressão aqui, isso aqui é um, 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 maiano. E aqui também é uma Bilha bem Bilha bem, essa é a luva dele Você vai ver também que a pola também é a mesma Bilha bem Imagina que eu não sei o que acontece, mas isso aqui Ele é menor que o Imagina que isso Imagina que isso Eu tô com o disponível aqui A Ang ainda não fez envio É esse Batman aqui Opa Opa O nome da pessoa mais firmeiga, né? Não tem ela, tá? De novo, saúde. Tanto que você consegue ver, né? É bem diferente. É uma versão mais magra. O Dr. Octopus é um pouquinho menor. É uma versão mais magra. Você consegue ver, né? Tem o pé, a base aqui do pé é coisa que tem buraco. É menor. Menor. A versão é pequena. Eu tenho outras coisinhas pra comprar. Mas aí sim, vamos falar da articulação. A articulação é a mesma, faz a mesma. Dos dois. Também flex. Vou tentar curtir a articulação. Tem que ser legal. Vou tentar curtir a articulação também. Bonita. Isso aqui na época, eu ganhei de presente. Isso aqui na época, eu ganhei de presente. Fazer vende biscoito reais, ó. Aqui o site se é bi e fecha. O que vem aqui, tá? Esse eu dou... Peraí que vai ter que cair. Acabou, acabou. Bateria. Não é bateria, não. Vamos falar aqui. Aqui, esse pintor aqui, tá pra ver, né? Vem aqui. Pintor, é? Pintor, eles não fazem nada, tá? Você pode tentar. Se é legal ter uma articulação aqui. Não sei, mas... Também pra criança, é legal ter tentáculo, mas... Isso é legal porque fica voltando, ó. Algum não plástico, que é feito pra isso. A articulação. Cabeça, já é bem. A sua via. Abaço, apertura. Caramba, tá calor pra cá. Aqui. A articulação aqui também, ó. No, no punho. Com um. E geda. O braço gê. Isso. É perna. Tem uma articulação aqui. Também tem uma imune já. Do tempo. Fazer vídeo com um mediador. Correndo de carona, ó. Carona. Não sei. Tem outras coisas que eu vou mostrar. Esse aqui é um pouco mais recente, tá? Nossa, ele caiu. Depois eu vou ter uma foto. O do Tocitobus. O Samoneão. O Samoneão. O Samoneão. Sebastião. Desculpa ver aqui um pouquinho. Coz nem o ... E o bizarro. Então vai ver que ali. Então vai dar... É até a mão. A cabeça dele fica até a mão. É até a mão dele. Até aqui a mão dele. Então galera, é isso. É deixar o live. Escrever o que não está. Desculpa o Tocitobus, caiu. Ai, calor. Ai. Obrigado.